É uma cara de um aloe vergonha Um.. 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 Isso é um vergonha O que é isso? Olha lá Tevemos D. Kira que você quente? Yes, você tá aqui? Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui nossajuna! Ahn? Olha. Estes ach Madagascar estão bem noитinho e ele tem amigos. Vocês acham a palavra. Nós pesquisamos um boiro militar. E ele é barro militar! E aí E aí E aí E aí E aí